e fala vaqueirama do meu canal eu amo vlogs aqui na área estamos no famoso rancho como você já viu aí pelo ambiente pessoal eu tava em aracaju e vim para itabaiana porque a gente recebeu uma proposta de treino que a gente não pode deixar passar pessoal no meio das correrias aqui o plano também tá ali ó meio das correrias e pessoal tô com recebeu uma proposta de treino é do ruanchel né ele disse que tem uns boi lá para aprender uns garrote para gente ver se a gente tenta derrubar o nosso cavalo lampião né são exatamente 10 e 20 eu vou adiantar o máximo que eu puder aqui porque a gente vai pegar a estrada a gente tem um trecho para cortar e a gente vai levar o lampião puxando né a gente vai de moto devagarinho e vai deixar ele lá vai deixar ele descansar e quando for a tarde a gente vai fazer esse treino né eu vou dar um passar uma água nele agora para dar uma relaxada né dá uma esfriada e aí a gente vai organizar minhas traias aqui para subir o santa lúcia né então vocês vão deixando like eu só correria mesmo correria que eu não sei nem como é que eu vou fazer as coisas mas tudo pelo canal para trazer conteúdo top aí para vocês e eu vou cuidar para a gente ir adiantar o nosso lado porque senão a gente não resolve as coisas coisas então cuja vamos cuidar que tá ficando de noite e aí pessoal basicamente tudo que a gente vai precisar já tá aqui ó no saco de cela tem na minha mochila lampião véi tá lá tomado banho só esperando a hora da gente partir né pessoal se a gente tivesse um carro com engate metade dos nossos problemas metade dos nossos problemas ia ser solucionado né aí a gente botava ele no reboque subir e ir embora mas a gente vai ter que ir puxando ele devagarinho né com calma para também não cansar o bicho quando chega lá a gente vai descansar lógico e tá aí ó já notaram alguma coisa diferente nele já notaram alguma coisa diferente nele aí ele tá com uma coisa aí diferente que vocês estão achando aí vamos ver se a galera fica ágil aí nos comentários né tá com alguma coisa diferente aqui nele é né é isso aí vamos cuidar pessoal 11 horas da manhã já por mais que a gente tenta adiantar parece que o tempo passa ó um instante e vamos cuidar porque é uma caminhada de mais ou ou menos uma hora viu uma caminhada de mais ou menos uma hora então chega lá o bicho tem que descansar para tá pronto para o treino depois que a gente treinar voltar para casa né sem Deus a distância pessoal é como daqui para Yuri mais longe um pouquinho coisa de 12 km mas vamos colocar uma paciência né para chegar lá e dar tempo para tudo o Lampião já tá pronto viu pessoal pronto e querendo tá aí vamos viajar agora devagarinho foi em Deus e Bruno tá arrumado para ir para esse evento aí pessoal só que vai ser meio complicado para gente sair com o cavalo com esse saco do lado então a gente vai deixar o saco de cela vamos levar o animal e depois nós volta né que é coisa de poucos km a gente gente vai e volta ligeirinho e desligar agora né E aí galera chegamos aqui no rancho Santa Lúcia soltei Lampião aí aqui no corral né na cocheira mais tarde a gente dá um banho nele novamente deixa ele esfriar e desligar o sangue aí e descansar um pouco E aí pessoal já estamos aqui na arena do Santa Lúcia vou contar um negócio para vocês hoje o treino é top viu porque hoje não tem desculpa hoje não tem desculpa não até passear o bota passar a grade passaram o gerente bico ali tá acendendo um cal hoje o negócio negócio aqui é pegado hoje um negócio é de verdade mesmo ainda bem que eu saí de Aracaju e vim e dá bem e aí o gerente dois aí e aí vaqueiro é rapaz deu um joia aí para galera show o bico tá fazendo a marcação do carro ali que hoje tem treino valendo puxando e vamos ver como é que vai ser o nosso desempenho né Bruno também vai correr eu boto ele para dar um treino no cavalo e aí o professor e aí bico tá tomando terra né bico é quanto a mil é fazer o pasto né e esse bico é diferente rapaz e você é diferente bico e ruim já tá aí eu não vi ele não e o gado tá preso né Ah ali é o gado e esse boi de treino caiu um tá oxi esse boi acontece agora pouco pois é galera hoje é para valer hoje é para valer vai deixando o like aí nas correria para trazer esse tipo de conteúdo aí para vocês e também para o meu desenvolvimento né pessoal para mim poder ter uma oportunidade como essa a gente não pode deixar passar não tem que fazer os esforços para poder estar presente não não oportunidade dessa é não Bruno é isso aí e é esforço demais você não sabe a luta que foi agora é nós não arrumou o reboque aí conseguiu arrumar o reboque ficou faltando um carro aí não teve jeito para vir era para vir montado não deu certo porque esse era para trazer um cavalo de outro se fosse para nós vir montado e lá para cair é judiar os bichinhos é a gente teve que trazer um cavalo aqui ó puxando de moto para depois voltar tem mais de tem mais de hora ali descansando ali vou dar um banho nele e agora de tarde a gente voltou no sítio para pegar os arreios olha o Diego aí em ordem eu sei que foi luta foi luta para a gente estar aqui hoje pessoal presente aqui para participar desse treino se Deus quiser vai dar certo já deu né já deu já estamos com as coisas aqui graças a Deus e é isso aí organizar as coisas para gente ir adiantando vou pegar o cavalo dar um banho nele e daqui a pouco a gente tem viu e vocês vão acompanhando tudo aí a gente parece tão mais largo né é e vamos lá e aí você gosta né nessa moleza aí rapaz deixa eu ver se do outro lado acabou vai vai e aí 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 não passa aí vou dar para fazer lá dá não E aí E aí E aí galera filma aí mano filma aí agora é para valer já estamos prontos preparados vai dar queda olha rapaz é só ali e aí e aí Oi Oi e aí a cruz aquela três E aí o meu aqui também não né não tá né Então tudo atrás de mim né Vamos embora, pra ir ver A oportunidade é hoje, eu tenho que aproveitar É todo dia não Aqui vocês não vão estar certo Você não vai voltar mais não Olha, tá ouvindo? Como é? Se não montar aqui eu não vou estar certo, eu to oportunidade mais não Não pode fazer oportunidade de uma pessoa só não É só uma, né? Só uma Qualquer partida já é Agora, de 1 e 10 Vai, vai Vai, vai Vai, rapaz Não dá não as coxas não. Ó, ele tá achando... Pega no pescoço do bicho pra comer, tá pegando de roxa? É não, porque... quem nunca fez? Eu só vi um... Já saiu um tal...